Fala galera, aqui é o Rodolfo Miró do triboaudivisual.com Nessa aula a gente vai aprender como que a gente pode fazer uma caricatura a partir de uma foto, tá? Antes e depois, ok? Bom, a maior parte dos tutoriais de Photoshop com caricatura te ensina a desenhar uma caricatura do zero no Photoshop, tá? Você faz um esboço no papel, escaneia e depois você vai vetorizar, enfim, vai desenhar no Photoshop. A minha ideia não é mostrar como desenhar uma fotografia, como desenhar uma caricatura, senão como transformar a fotografia em caricatura, tá? Eu acho inclusive mais legal, mais rápido de fazer e você inclusive pode fazer com mais flexibilidade em muitos casos, tá? Bom, como que a gente chegou nesse resultado aqui? Então eu tenho aqui a fotografia original do Robert De Niro, eu vou duplicar essa camada fazendo Ctrl J e com essa ferramenta aqui, Move Tool selecionada. Com essa camada aqui selecionada em 100% aqui, eu vou vir em Filter, Liquify. E aqui em Liquify eu vou trabalhar com Ctrl+, pra eu poder também chegar aqui em 100%. Vou deixar mais ou menos aqui. O grande lance aqui na caricatura é você ressaltar o que a pessoa já tem de exagerado, só que eu acho que o pulo do gato é você não passar do ponto, vamos dizer. Você exagera o que a pessoa já tem de exagerado, mas você também dosa um pouco. Imagine que você vai fazer uma caricatura do Cerveró, por exemplo. Bom, com ele é sacanagem, o cara já é a própria caricatura em pessoa. Mas eu digo, você não tem que exagerar de passar do ponto, tá? Então, por exemplo, Robert De Niro, o cara é mega narigudo. Então o que a gente tem que fazer? Pegar aqui no Liquify essa ferramenta aqui de aumentar e com colchetes aqui no teclado, eu vou tratar de aumentar, ó. Fazer um clique aqui, outro aqui, outro aqui. Vou aumentar a espessura, o diâmetro aqui, ó, pra pegar o nariz inteiro. Vou dar mais uma inteira aqui. Vou aumentar as pontas aqui do nariz dele. E eu vou pegar essa ferramenta aqui, a primeira, e também vou aumentar aqui um pouquinho o nariz dele. E eu vou tratar de colocar mais pra baixo aqui, bem tipo nariz de bruxa, assim, certo? Aqui eu posso diminuir a entrada aqui no olho, pra ressaltar ainda mais que lá embaixo ele fica grande. Ok? Eu vou tratar de diminuir a boca dele. Ele vive com a boca assim, fechada, né? Como se estivesse mastigando alguma coisa. Então eu vou diminuir ela aqui ainda mais. Fazer alguns poucos cliques. Também vou me aproximar com essa aqui de distorcer. Ampliar um pouco mais aqui pro lado. Diminuir, fazer ainda assim. E eu vou fazer uma gracinha de... Ele tem geralmente... Ele fica com a boca mais marcada. Eu não vou exagerar tanto assim, senão vai ficar estranho. Mas assim, um pouquinho assim, ó. Fica mais a cara dele mesmo. Certo? Tem uma leve curvatura aqui da boca. Aí. Creio que assim tá ok. Bom, aí o que a gente vai fazer? Eu vou diminuir o olho dele. Apesar dele não ter o olho pequeno, como a ideia é destacar o nariz, eu vou tentar diminuir. Pegar bem aqui. Vou dar uma, duas, três. Vou ter que diminuir esse aqui também, senão ele vai ficar igual ao serveró. Aqui e aqui. Foi demais esse, então eu faço Ctrl Z. Aqui acho que tá bom. O que eu vou fazer aqui, eu posso levantar um pouco a sobrancelha dele. Pra ficar ainda mais exagerado. Tentar deixar mais perto uma da outra aqui quase, como se fosse uma monocelha. E uma coisa que eu vou fazer também, eu vou aumentar aqui, essa... Bom, isso aqui eu vou deixar por último depois, né? Eu vou aumentar a parte aqui de baixo dele, que ele tá mais gordinho, ó. Aqui, aqui. Vou dar mais pescoço, mais bochecha pra ele. Vou dar mais queixo também. Certo? Vou dar bem mais queixo. Aqui também vou dar mais. Opa, aqui tá diminuindo. Não. Tá aumentando. Tô usando mal a ferramenta. Fazer Ctrl Z. Ó. Eu vou aumentar aqui esse outro lado mais assim. Na mão. Ok. Aqui, eu vou empurrar um pouco a orelha dele mais pra dentro. Com uma cabeça também. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Só no miolo aqui mesmo. E essa parte eu vou puxar pra fora, ó. Fazer ele mais redondo. O queixo, eu posso de propósito colocar ele mais pra baixo ainda. Isso aqui diminuir um pouco. Aumentar aqui pro lado. Distorcer um pouco o rosto dele mesmo, né? Ok. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele com pouca testa, certo? Então, primeira coisa, eu vou diminuir toda a parte da cabeça. O grande lance do Liquify é você trabalhar com o tamanho da espessura correto, tá? Então, você tem sempre que olhar que o pedaço, o tamanho da espessura aqui teu, não vai afetar outra parte da imagem que você já trabalhou. Então, aqui eu acho que tá ok. Posso fazer uma geral aqui pra diminuir ainda mais aqui a cabeça. Aí, posso pegar essa ferramenta e encurtar a cabeça dele. Então, basicamente, você faz aqui no Photoshop o que um desenhista faria no papel. Que seria de acentuar os traços que já são mais fortes no teu personagem. Só que você faz através da ferramenta Liquify. Ó, vamos deixar ele com pouquíssima testa. A gente quer ressaltar também o queixo dele, essa parte aqui de trás. Feito isso, a última coisa que faltaria pra mim fazer é aumentar essa marquinha dele aqui, ó. Vou deixar bem bizarra assim mesmo. Talvez foi demais. Ctrl Z. Assim. Ok. Eu acredito que tá em ordem. Talvez só aqui o queixo, não sei. Um pouquinho mais pro lado. Assim. Algo assim. Ok. Então, aqui você vê, ó. Antes e depois. Tá ficando legal. O grande lance é o seguinte. Ele ainda tá com a textura de foto. Então, a ideia é transformar isso aqui como se fosse num desenho. Então, eu vou fazer Ctrl J. Eu vou vir aqui em Filter Oil Paint, né? Pintura de óleo. Então, aqui o que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou habilitar aqui o Preview pra eu ver o antes e depois. Pra eu já ver como que vai ficando. Eu vou arrastar essa parte aqui de baixo toda pra esquerda. Scale também pra esquerda. Esse aqui pra direita. E esse aqui pra direita também. Tá? Eu vou deixar exagerado assim. E vou dar um OK. Então, você vê aqui, ó. Antes e depois. Você fala, pô, mira, não ficou legal. Porque matou o olho dele e tudo. Calma. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos colocar aqui nome. Vamos renomear aqui. Pra gente não se confundir. Vamos colocar aqui foto. Eu vou duplicar essa foto aqui. E com a camada de cima que a gente acabou de fazer do óleo, eu vou fazer uma máscara. Então, com ela selecionado, eu vou vir aqui e vou fazer uma máscara. Vou pegar com o atalho letra B o pincel. E eu vou vir aqui pra liberar o olhinho dele, ó. Então, na camada selecionada, eu vou liberar o olho dele aqui. E vou fazer o mesmo aqui. Assim não fica com tanta cara de desenho. E outra coisa que eu vou fazer, essa verruga dele aqui, bizonha, eu vou trazer ela de volta. Certo? Bom, eu até poderia aqui trazer um pouquinho do nariz, alguns detalhes aqui. Acho que aqui é a voltinha do nariz. Claro, acho que fica melhor assim. Um pouquinho a volta do nariz, um pouquinho talvez aqui da boca, do contorno dela. E um pouquinho da orelha. Certo? Que daí não fica tão desenho. Um pouquinho da orelha. E acho que tá ok. Feito isso, o que eu vou fazer? Vou selecionar as duas camadas. Eu vou apertar Ctrl Shift Alt E. Que automaticamente ele vai me fazer uma camada aqui em cima dela. Uma cópia das duas aqui em cima. E com essa camada, de novo, eu vou duplicar ela. E eu vou fazer Filter Blur Gaussian Blur. E eu vou deixar mais ou menos... É, aqui acho que tá bom. Aí repare, eu tenho sem o Blur e com o Blur. Eu vou fazer duplo clique no de cima. Com o Alt selecionado, eu vou arrastar esse aqui mais pro meio. Esse aqui também mais pro meio. Vou dar um OK. E aqui em cima eu vou colocar a opção Soft Light. Então, você tem antes e depois. Vou novamente juntar as duas camadas. Ctrl Shift Alt E. Pra ele me fazer uma camada com a cópia dos dois ali em cima. E com essa camada aqui, eu vou me aproximar. E com a ferramenta Blur, que é essa aqui. Blur Tool em 100%. Eu vou pintar as partes que estiverem muito com fotografia. Que são as partes que eu acabei de trazer. Por exemplo, perto do olho dele. Eu vou arrastar aqui, pra ele ficar mais com essa aparência de desenho. Certo? Sempre cuidando pra não passar por cima do olho, tá? Porque o olho é importante manter, preservar esses detalhes do olho mesmo. Mas o resto eu vou passar. Ó, aí você tem antes e depois. Aqui o queixo ficou meio... Era uma questão de trabalhar aqui depois. De vir aqui com o pincel. E a gente fazer esse contorno aqui pra ele ficar bem redondinho. Clique direito. Make Selection. Dou um OK. E aí esse cara aqui eu posso deletar. Tá? Aqui o pescoço dele teria que trabalhar. Enfim. Aqui seria o detalhe do detalhe do detalhe. Essa parte aqui que sobrou. Antes. E depois. Pra receber gratuitamente conteúdo exclusivo, você pode entrar agora mesmo no site triboaudiovisual.com e deixar lá o seu e-mail. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal. E se esse tutorial te ajudou, dá um curtir nesse vídeo. Valeu!